É gostoso, é fofinho, milk bar, milk bar, faça um pra cá, milk bar, milk bar, entre para a torcida mais fofinha do Brasil. É gostoso, milk bar, milk bar, é gostoso, quero milk bar, quero milk bar, milk bar, milk bar, milk bar, milk bar, milk bar, milk bar. Música